O mundo vai precisar produzir 60% mais do que produz hoje e 40% terá que sair do Brasil. Então nós temos que colocar em primeiro lugar o agronegócio. Será nossa moeda de troca diante do mundo para superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, facilitar as exportações, ampliar as nossas exportações para as cadeias globais. Não apenas os grandes empresários exportarão, não apenas os grandes tradings. Nós vamos desmistificar de exportar edifício para que o pequeno e o médio possam também exportar os seus produtos. E nós vamos trabalhar a agroindústria, a agroindustrialização, porque nós tivemos um colapso na indústria brasileira. Na década de 80, os produtos manufaturados respondiam por 59% das nossas exportações e as commodities, 39%. Hoje é o contrário. 60% são commodities, são produtos primários e apenas 38% são produtos industrializados. Nós temos que trabalhar uma política de crédito que possibilite a reindustrialização do país com esse sistema cooperativo de transferência de crédito, mesmo aqueles que estão distantes dos núcleos centrais da produção, para que todos possam investir, para não gerar emprego e vão promover o crescimento econômico. O que o senhor pensa sobre essa área de conflito no campo envolvendo demarcação de terras antídicas? O Supremo Tribunal Federal já consagrou a justiça de que não há hipótese de ampliação das áreas de terras. O que é possível é que não sejam para aí. É uma grande peça, a situação pode ser uma mudança, precisa dessa mudança e merece essa mudança. Vamos nessa mudança. Não dá para falar, né? Bem, então, o Supremo Tribunal Federal já consagrou a justiça de que está merecendo a lei. Não há hipótese de ampliação das áreas existentes. O que nós precisamos é regularizar. O sistema funcional brasileiro é uma laça. Eu presidi uma CPI da terra que investigou o sistema mundial brasileiro. Em algumas regiões do país, em regiões emergentes, prevalece a lei da selva. Existem vários andares, escrituras de propriedade. Então nós temos que regularizar essa situação com autoridade. A autoridade no Brasil se desconstituiu e por isso a anarquia campeia. Nós temos que organizar o Brasil, a partir do interior, especialmente, que é o interior produtivo, que alavanca o nosso progresso. É, candidato, mas vem com a campanha do senhor, a partir de agora, porque o senhor ficou com a campanha do interior, como vai ser agora? O senhor vai continuar crescendo críticas no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil? Olha, eu desejo segurança. Agora a Polícia Federal, por ordem do Ministro da Justiça, está nos acompanhando, tem os agentes da Polícia Federal. Essa instituição que tem que ser homenageada todo dia pelo povo brasileiro, porque é uma instituição fundamental, essencial, independente, que vem demonstrando ousadia e coragem no combate à corrupção e as nossas homenagens à Polícia Federal. Para os autores, vai reduzir o número de deputados, somente o número de senadores e políticos em Brasil. Qual seria as propostas que o Brasil ganha? É, desde 1999 eu venho apresentando e reapresentando propostas para reduzir o número de senadores, ao invés de três por Estado, dois, e reduzir o número de deputados federais, cerca de 20%. Nós queremos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Se nós queremos mudar o Brasil para melhor, temos que começar pelo andar de cima. Isso significa eliminar privilégios das autoridades. Então, além de reduzir o tamanho, não só do legislativo, mas também do executivo, reduzindo o número de ministérios, nós temos que eliminar os privilégios das autoridades. O auxílio-moradia, o reba indenisatória, determinadas aposentadorias especiais e morais. Isso nós devemos eliminar, para que possamos realmente ter a autoridade de promover as mudanças que o Brasil exige. Obrigada. Obrigada. Mais um grande, eu vou atravessar. Vou atravessar aqui, lá de lá melhor. Lá de lá. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. O Davi derrotou o goleiro, e nós vamos derrotar a competição, a injustiça, nós vamos tomar volta do nosso governo, que esse governo é nosso povo. O senhor espera repetir a pesquisa legal sobre o governo. Confiando na inteligência das pessoas, quando o Brasil acordava no nosso governo.